Olá, meu nome é Rodrigo Fogaci, eu sou médico oncologista, sou responsável técnico e referência técnica pelo Centro de Oncologia do Einstein, na nossa unidade fora de São Paulo, que fica em Goiânia. Hoje eu trago aqui para vocês o estudo Ciclone 2. Esse estudo era um estudo muito esperado devido às ciclinas. Os inibidores de ciclina já eram muito promissores no uso do câncer de mama e a gente já estava vendo um certo benefício nos pacientes com câncer de próstata. Então o racional desse estudo era juntar o abemaciclibe com a abiraterona em comparação com a abiraterona sozinho em pacientes com câncer de próstata castração resistente. Então foram recrutados 393 pacientes e divididos um grupo para receber abemaciclibe com abiraterona e outro grupo para receber somente a abiraterona. O endpoint primário desse estudo era sobrevida livre de progressão radiológica e os endpoints secundários sobrevida global e efeitos adversos. Então foram 393 pacientes recrutados e divididos e infelizmente esse estudo foi negativo para o seu endpoint primário de sobrevida livre de progressão radiológica. O hazard ratio foi de 0,82 com o P não significativo. Então infelizmente esse estudo foi negativo. Entretanto os dados de sobrevida global ainda estão em andamento e quem sabe no futuro a gente pode ter aí uma surpresa de um benefício em sobrevida global. Mas principalmente a gente precisa esmiuçar com o tempo os subgrupos. Quem sabe dentre os pacientes com câncer de próstata castração resistente não tenha um subgrupo que assim como o câncer de mama se beneficie do uso dos inibidores de ciclina nesse perfil de pacientes. Então até o momento associar inibidores de ciclina como abemaciclibe a abiraterona infelizmente não traz benefício em sobrevida livre de progressão radiológica.